para conosco, o deputado federal Glauber Braga, para falar sobre esse episódio. Olá, deputado, boa tarde ao senhor, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Fabíola, boa tarde, Sacamoto, boa tarde a todos e todas que estão aqui acompanhando a transmissão. É, muito esse bate-boca entre o senhor e Eduardo Bolsonaro está repercutindo bastante nas redes, inclusive pela sua coragem em questionar. Falta explicação na sua análise em relação às joias, porque ele deu essa explicação que não tem totalmente ali as respostas para isso. Essa explicação é suficiente? Fabíola, eu acho que está muito bem explicado, né? Eles tentaram levar essas joias para o patrimônio privado deles. O ministro de Minas e Energia colocou um subordinado dele para passar com o primeiro punhado de joias numa mochila, num valor de mais de 16 milhões de reais. Só não concretizou isso porque foi pego por um trabalhador, um funcionário público da Receita Federal. Em relação ao segundo kit, com 400 mil, como você já disse, diferente do que o deputado Eduardo Bolsonaro falou, que nem tinham tido contato, a defesa de Bolsonaro dialoga com o Tribunal de Contas dizendo que iria devolvê-la, né? A partir do momento em que o tribunal se manifesta com uma ação que foi do Ministério Público de Contas, mais um conjunto de deputados federais, solicitando a devolução dessas joias. Ele disse que iria devolver. Então, ele está mentindo, descaradamente. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o que a família Bolsonaro fez foi tentar fazer com que esse patrimônio fosse, de maneira permanente, colocada à disposição da vida privada deles depois da saída da presidência da República. Eles não vão ter como fechar essa conta porque a mentira é muito escancarada. Glauber, boa tarde, Sakamoto aqui. Bem-vindo aqui ao Rio. Boa tarde, Sakamoto. Eu queria que você analisasse um pouco ela porque ele acabou, com isso, com essa fala, ele acabou, na verdade, demonstrando um preconceito grande ao complexo da Maré. Você tem, o quê? 150 mil pessoas morando na Maré, né? E ele acabou colocando a Maré como um antro de bandidos. Pelo menos é isso que acho que eu acabo apreendendo da declaração dele, né? Exatamente. Ele faz a mesma coisa com o complexo do alemão, mais uma vez, fortalecendo a disseminação de uma fake news. quando fala em CPX, como se o boné utilizado pelo presidente Lula no período da campanha eleitoral tivesse uma ligação com algum grupo específico de comércio varejista de drogas ou algo parecido com isso, quando é mentira, né? Ou seja, já foi mais do que uma vez difundido, dito, que se trata da expressão de complexo. Eles tentam o tempo inteiro criminalizar o René. Eles, em entrevistas, deputados bolsonaristas ficam mais de uma vez repetindo esse episódio. Então, essa é a política elitista de orientação da família Bolsonaro, que sempre vai procurar criminalizar o que é uma ação popular ou a presença em uma comunidade. Por que eles não fazem? Porque eles trabalham prioritariamente para as elites do país e ninguém tem nenhuma dúvida disso. Agora, eu fui procurar a Sakamoto na internet, depois da fala dele, eu botei lá, porque não só o Eduardo Bolsonaro, mas também o tal do Otônio de Paula, deputado federal, disse a mesma coisa, né? Acusou o ministro da Justiça, o Flávio Dino, pela presença na Maré. E aí eu botei no Google, né? Otônio de Paula, Maré, né? Porque dificilmente ele não tinha tido algum tipo de atividade lá na Maré, ou o pai dele, que também foi eleito deputado estadual. E eu não encontrei do deputado Otônio de Paula, mas eu encontrei do Flávio Bolsonaro, onde na campanha de 2018 ele diz basicamente o seguinte, estou aqui caminhando pela Maré e vendo como a campanha de Bolsonaro tem crescido, quando ele fazia campanha para o Senado. Então eles utilizam esse tipo de discurso, como fizeram ontem no plenário da Câmara dos Deputados, para aglutinar uma base de extrema-direita a partir de uma orientação elitista, mas eles nem deixam de hipocritamente buscar os votos da Maré e da classe trabalhadora que está lá presente, exatamente porque sabem que isso pode ser importante para a viabilidade do projeto eleitoral deles. Então isso reúne elitismo, mentira, hipocrisia e uma tentativa de criminalização evidente de comunidades do Rio de Janeiro. A família Bolsonaro sempre foi experta em fazer isso. Ô deputado, o senhor tem percebido uma reação mais agressiva por parte dos bolsonaristas e dos apoiadores do Bolsonaro após justamente as eleições. Como é que está sendo o clima lá no Congresso? Porque o que alguns dizem, falam que eles não têm o que falar, eles não conseguem se defender, então vão para o ataque. Estão buscando alguns ataques, como esse caso do Flávio Dino. Qual é o clima que o senhor está sentindo? Inclusive o senhor agora que participou desse bate-boca com ele. Como é que está esse clima no Congresso? Então, Fabíola, eu não considero um bate-boca. Ou seja, eu considero que ele falou uma mentira e teve uma rebatida da sua posição a partir de elementos concretos da hipocrisia de uma família que teve a maior apreensão de armas da história do Brasil com a pista que saiu do condomínio do presidente da República. A cocaína que saiu do avião presidencial. Então, é uma necessidade de rebater, não com argumentos que possam ser considerados rasos, mas com consistência política de fazer o enfrentamento a eles. Agora, a tua pergunta, ela me traz uma reflexão que a gente já vem fazendo há algum tempo, que eu acho que a gente tem que dividir aqui. Que existe, sim, um ataque permanente dos bolsonaristas, da extrema-direita, no plenário da Câmara, mas, para além disso, ainda existe, no início do ano legislativo, um vazio de colocação de matérias que sejam positivas e que precisam estar sendo tocadas como agenda positiva por parte do governo federal para que eles fiquem na lona, para que eles fiquem nas cordas. Ou seja, essa ausência de colocação de agenda por parte de Arthur Lira no plenário da Câmara em articulação com o governo, pautando a agenda nacional de maneira positiva, acaba dando instrumentos para que os bolsonaristas se sintam à vontade exclusivamente para poder estar tratando o que é a expressão de uma agenda negativa de fortalecimento da extrema-direita com os ataques que eles fazem. Então, esse eu acho que é também uma tarefa que existe com quem tem capacidade prioritária de pautar o debate nacional, e nesse caso em específico do governo. Ou seja, o governo precisa ampliar a sua capacidade de ter agenda em discussão no legislativo brasileiro, e me refiro prioritariamente às deliberações. Aproveitar esse início de governo para votar as agendas positivas que tenham uma relação direta com o campo popular com a esquerda, não dando tanto espaço para o bolsonarismo como eles estão acabando fazendo, pelo menos nos discursos de plenário, para aglutinar a sua própria base fascista. e aí, e aí,